José Alves Pereira, conhecido cariosamente como Tio Nilo, que foi durante muito tempo árbitro de jogos de futebol e futsal, enfrenta uma batalha constante após sua saída da UTI. Recentemente, ele foi diagnosticado com diabetes e sofreu grandes picos de AVC. Para garantir uma melhor qualidade de vida, Tio Nilo precisa consultar dois especialistas com mais frequência, um neurologista que já o acompanha e agora um cardiologista. Tio Nilo permanece acamado e requer cuidados diários, incluindo fraldas, medicamentos e sessões de fisioterapia. Unida pelo amor e pela preocupação com o bem-estar de Tio Nilo, decidiu agir com o intuito de arrecadar fundos para cobrir os custos médicos e proporcionar o suporte necessário. Estão organizando uma feijoada beneficente. Rose Pereira, filha de José Alves, teve que abrir mão do trabalho para cuidar do pai. Ela conversou com a nossa equipe a respeito da iniciativa. O pai, ele teve um infarto e um AVC, ele ficou cinco meses na UTI, a gente trouxe ele para casa já tem um ano, só que agora ele está com a diabetes e a gente está tendo que fazer essa feijoada. Eu estou até com o papelzinho aqui, né, que é para ajudar nos gastos, porque ele vai ter que precisar de passar pelo cardiologista e o neuro, tudo em Cacoal, porque aqui o município não fornece, né, pelo SUS. E a gente vai tentar vender bastante feijoada, se Deus quiser, para ajudar nos custos. Os remédios dele aumentam, toda vez que vai no médico aumenta 2, 3, devido aos picos de AVC é trocada a medicação dele constante. A data marcada para esse evento solidário é 10 de agosto. A comunidade está convidada para participar e contribuir para essa causa nobre. As opções de feijoada incluem um combo de feijoada com acompanhamentos, arroz, salada e farofa por R$ 35,00 ou somente a feijoada por R$ 25,00. A reserva pode ser feita entrando em contato com a Rose, pelo número 699-8494-0103. A história do Sr. Tio Nilo é inspiradora. Vigia aposentado de Rolim de Moura, ele dedicou sua vida à segurança e ao bem-estar da comunidade. Agora é hora de retribuir e apoiá-lo em sua jornada de saúde. Sua participação faz a diferença.